Olá, bem-vindos a mais um Papo de Bastidor. Eu sou Isabel Branquinha e hoje a gente está aqui no Sesc Consolação para falar com o elenco e a direção da peça Chega de Saudade. Vamos lá? Eu estou aqui com o elenco e a direção da peça Chega de Saudade. Eu queria começar pedindo para vocês contarem um pouquinho da sinopse desse espetáculo. Mas antes, eu queria o nome e a função de vocês. A direção, atores, mas o nome, a função e a sinopse. O que a gente vai esperar para ver no palco hoje? Eu sou Marco André Nunes, sou diretor da peça. Eu sou Blackiva, eu interpreto a Nara Leão. E bem, esse espetáculo é um outro olhar sobre a Balsanóva. A Balsanóva, que é um movimento tão importante na cultura brasileira, brasileira, que tem como uma dos seus hinos, uma das suas músicas mais estandas, é justamente Chega de Saudade, que fala assim que a gente não tem saudade. Mas ao mesmo tempo é uma época que todo mundo sente muita saudade, mesmo sem ter vivido essa época. Com certeza. Então assim, muito porque era um período do Brasil, da LJK, era um momento de grande esperança, e o Brasil campeão do mundo, e a Miss Universidade Brasileira, e o Elia Jofre é campeão de bota, tudo no esporte. Tinha a construção de Brasília, então tinha uma... E meio que a Balsanóva foi a música desse tempo, foi a trilha sonora desse tempo. Os Anos Dourados, né? Os Anos Dourados. Os Anos Dourados. Então existe uma saudade que a gente tem desse momento, sabe? Porque o Brasil é sempre meio de... Vales e... Né? E picos, e sempre vai indo assim. Tem um pico, depois tem um vale, depois tem um pico. Enfim, a gente até há pouco tempo tinha uma economia, né? O Cristo Redentor, né? Com um foguete, agora estamos nessa situação difícil. Enfim, então essa é uma característica muito do Brasil. Mas a pegada da peça não é exatamente um louvor à Balsanóva. É um pouco olhar criticamente para a Balsanóva. Porque a Balsanóva, ela... Por isso chega de saudade com uma exclamação. Porque tem algo que a gente quer dizer, que é... Bem, esse período foi maravilhoso. Mas ele também é problemático. Ele tem questões que estão aí até hoje, né? E que também não foram nada resolvidas ali. Muito pelo contrário, foram perpetuadas. E a gente tem essas questões até hoje nos afligindo. É... Né? Buscando uma solução. Então, assim, é... Por isso também essa exclamação, né? É chega de saudade no sentido de... Poxa, vamos... Né? Ter saudade. Sabe? Vamos jogar para frente. O que está acontecendo agora também, que é os artísticos, né? O que a gente vai ver. Às vezes a gente tem oito, poxa, atores, músicos, performance, que são incríveis. Entendeu? Então, tendo esse pessoal fazendo, não precisa ter saudade de outra época, né? As pessoas estão aqui, fazendo coisas maravilhosas nesse momento. Eu vou fazer uma pergunta para você, Black. Tá, fácil. Uma pergunta mais específica. Como está sendo para você interpretar Nara Leão? Como é para você trazer essa personagem real para dentro dos palcos com a sua linguagem? Dentro desse processo, entendendo melhor quem foi ela e como ela agitou todo esse movimento, me vem muito na cabeça sobre como seria e quem seria essa Nara Leão de hoje em dia. Como estaria essa figura hoje em dia dentro das questões sociais que a gente carrega, sabe? Que a gente busca não responder, mas solucionar, sabe? Então, acho um espetáculo arriscado, ousado e amo fazer parte de tudo isso. Amo contar uma história que não foi contada, né? Que é exatamente das pessoas, das figuras que o Marco acabou de dizer. me pergunto também, como fiz agora, me pergunto também, se essa bossa nova estivesse acontecendo hoje, como seria, sabe? Será que eles seriam esse movimento tão forte do passado? Será que ele seria um movimento tão forte hoje em dia como foram no passado, sabe? Acho que fazer, entre aspas, entre muitas aspas, né? A Nara Leão, nesse espetáculo, é meu primeiro trabalho, assim, pós-pandemia como atriz, retomando essa coisa da performance cênica, né? Então, tenho uma admiração pela figura dela, porque acho também que ela foi transgressora no sentido de... Ela foi lá e colocou a cara tapa quando todo mundo esperava dela uma coisa. Ela foi lá e falou, não, quero fazer isso aqui. Aí, quando ela foi lá, não, então vamos pra cá. Ela foi lá e não é que ela tenha dado voz, mas eu acho que ela soube... soube enxergar a força, sabe? Do samba, a força da Tropicália, a força da própria bossa nova. E agora eu queria fazer uma brincadeira com vocês. E se vocês pudessem descrever esse espetáculo em uma palavra, qual seria? Qual seria... Força. Acho que o espetáculo tem muita força. Encantamento. O comparativo das duas é ótimo, hein? Ouça encantamento. Faz encantamento, tá bom. Corretíssimo. Muito bom. E agora, eu queria perguntar pra vocês, assim, tem alguma fala, alguma frase da peça que tá marcada profundo em vocês? Que coisa seria? Ah, tem várias. Trava a luta contra o mal. Trava o que é imoral. Trava a fonte eternal. Trava do sobrenatural. Aí, repete. Trava o que é imoral. Trava a luta contra o mal. Trava sobrenatural. Trava do imortal. Lindo e lindo. E agora, eu queria que vocês passassem o serviço pro pessoal, pra que viessem ver, pra onde podem acompanhar. Se quiser passar também do filme que tá no YouTube, seria incrível. Até quando ele fica disponível? Por favor. O filme tá no YouTube, no Aquela Cia, no canal da Aquela Cia. Fica até o último dia aqui da temporada, que é dia 24 de abril. Nós temos umas duas semanas aqui no Sérgio Consolação. De quinta a sábado às nove. E domingo, às seis. Perfeito. Quero muito agradecer a presença de vocês por abrirem esse espaço pra gente. Muito obrigada mesmo. Um prazer estar aqui. E venham. Venham assistir Chega de Saudade aqui no Sérgio Consolação. E esse foi mais um Papo de Bastidor. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e comenta. E se você tem uma peça em cartaz ou conhece alguém que tenha, entre em contato com a gente via DM ou e-mail, que a gente vai responder e vai até vocês. Então é isso. Um beijão e até a próxima. Música 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 Música